Cara, top! Não, deixa eu, eu tenho que mostrar um detalhe pra vocês, não tem como, deixa eu ver essa luz aqui pra vocês verem. Olha como é que tá, rapaziada. Tem que mostrar aqui dentro pra vocês, vai derrubar tudo. Tá bem cremosa, tá ligado? Ó! Salve, salve, rapaziada. Como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, dessa vez, no nosso apartamento aqui. O gatinho tá todo confortável. Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo, cerveja, tá ligado? A gente vai falar de cerveja. Então, se você tem menos de 18 anos, não beba, não sei, não assiste esse vídeo. É, é um negócio que eu acho que é legal, né? Muita gente me pergunta, porque eu apareci em alguns vídeos aí tomando Alguns tipos diferentes de cerveja, e o pessoal fica no canal, fala da cerveja daí e tal. E eu tô pra fazer esse vídeo, só que, mano, é foda, porque no mercado só vende um pack, né? E aí, putz, eu ia comprar um pack de vasos, que eu queria trazer várias cervejas aqui pra vocês. Só que nesse mercado, perto de onde eu moro, tem um mercado onde tem uma sessão Que eles fazem meio que um pack personalizado. Então você pega seu próprio negocinho, né? Do six pack, e vai lá e bota a cerveja que você quer. Tem uma lista toda, eu filmei pra vocês, tem, mano, várias beijas, tá ligado? Então é R$12,99 só, por seis beijas, qualquer uma que tá ali naquela prateleira. Normalmente os outros, os packs, né? Six packs mesmo, não é esse valor, depende da marca. Mas é basicamente isso. Enfim, comprei seis cervejas pra gente provar hoje. Tô com a ajuda da minha queridíssima namorada aqui, minha queridíssima... Então a americana vai falar o que ela acha das cervejas e tal. Mas enfim, a gente vai tomar seis, vamos devagarinho, né? Porque sem seis cervejas vai ser um longo caminho aí. Mas eu vou começar com a cerveja que eu mais tomo. Uma cerveja que é meio que o padrão aqui em casa. É a cerveja que a maioria dos meus amigos também só tomam essa quando eu ia no bar. Essa aí é tipo, mano, a padrão, todo mundo gosta, não tem como errar, tá ligado? Chegamos aqui com o nosso copo, queridíssimo copo aí. E com a breja em si, né? A gente tá com a Blue Moon aqui, que é a cerveja que eu mais tomo, já vou falar. Mas primeiramente, eu trouxe o copo pra quê? Porque eu quero mostrar pra vocês a coloração da cerveja, né? Mas a gente vai tomar aqui na garrafa também. Mas a Blue Moon é uma cerveja belga, né? É a cerveja mais clara. Eu não entendo muito de cerveja, eu vou falar o que eu sei. Eu sei que essa cerveja de trigo é o estilo belga, né? Diz aqui na capa, na embalagem, que ela foi fermentada com casca de laranja, né? Então, geralmente, quando você vai no bar, eles servem essa cerveja pra você no copo com uma laranja em cima, né? E é fácil de tomar. O nível alcoólico aqui é 5.4, então é fraco, né? Na minha opinião, é fraco. Ela é uma cerveja twist up. E você não precisa de abridor, você só... Ah, então essa é uma cerveja de trigo. Mais ou menos, a gente acha que é wheat beer, né? Wheat beer aí, o tipo dessa cerveja. Mas também belgian white, né? Cerveja belga clara. Eu não sei como que é os termos em português, mas vamos abrir ela. Ó, isso aí tem uma fumacinha, o negócio é... Só pra vocês verem a coloração aí, ó, como é que é. Ela é bem clarinha, né? Saúde. O gosto é bem, tipo, se você comparar com as outras cervejas que a gente vai tomar, é um gosto bem fácil de tomar. É leve, tem um gostinho de laranja, mesmo sem ter a laranja, né? Eu acostumei, ela não é tão amarga quanto as cervejas normais. O que você achou dessa cerveja? Eu gosto, é, tipo, consistente, é bom. Eu gosto de, tipo, que é, tipo, água. É, não é, definitivamente não é uma cerveja aguada, né? É uma cerveja que tem um gosto. É, eu vi falar que no Brasil tá saindo 20 reais uma garrafa. Tipo, aqui nos Estados Unidos, a água, sempre vai, se você vai numa deli, né? Que é a padariazinha, sempre vai ser um ou dois dólares a água. E a cerveja sempre vai ser sete, oito, nove no máximo. Aí, mais que isso em restaurante, né? Mas em bar ou em deli, sempre vai ser isso. Então, comparei com o Brasil, que no Brasil também, ó, a garrafinha de água vai ser um, dois reais, né? Eu acho que isso aí, não sei, quatro reais até. E é 20 reais cada uma. Nossa, é um absurdo, né? Mas, enfim, acho que é por causa da importação, né? Porque é uma cerveja que é importada, não é feito lá no Brasil. Não tenho certeza sobre isso. Mas, enfim, essa foi a nossa primeira cerveja. Eu não vou tomar muito, vou deixar de cantinho ali. Mas qual que será que é a próxima aí? Chegamos aqui, a próxima vai ser essa aqui, ó. Nergancer, é essa brejão aí. É uma American Lugger, que isso aqui é cara de breja americana, né? Eu nunca tomei essa cerveja, mas eu olhei lá e falei, nossa, que cara de breja americana, né? Vou comprar. E é, breja lugger é cerveja normal, né? Aquela cerveja que é mais clara, tipo, a cerveja mais brilhante, né? Eu peguei um site de um cara aqui, antes da gente abrir. Um cara, ele explica em português aqui, ó. Vou até falar pra vocês, quem quiser acessar pra eu entender. hominilupo.com.br Tá falando de breja, fala de breja. Então, recomendo aí vocês darem uma olhada. Tava dando uma olhada aqui, que ele fala qual que é a diferença da Pilser e da Lugger também. Tem Pale Lugger, enfim. Essa aqui é a American Lugger, né? Vou ler aqui pra vocês. American Lugger, essa aqui a gente vai tomar agora. Apesar de serem denominadas como Pilser no Brasil, elas são Lugger. Fácil de beber, pouco amargor, final relativamente seco, aroma suave de cereais, cor dourada e cristalina. As marcas mais comuns no Brasil são dessa classificação, como Skoll, Brahma, Kaiser. E são vendidas como Pilser pela aceitação do público. Interessante, né? Obelis. Essa aqui cheira a cerveja de faculdade. This smells like holiday. É, cerveja normal, cerveja de, como eu falei, né? Cerveja de universidade, cerveja de faculdade, de rolê. Tipo, mano, é uma cerveja mais simples, tá ligado? Mas é uma cerveja americana. Nergatzen. 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 Que nome difícil da porra. Só pra vocês verem. Olha como essa aqui é bem mais amareladona, né? Ela é bem mais, tá ligado? Ela tem esse loira, né? Dourada, cor de ouro, assim. Saúde pra nós. Ah, pra falar a verdade, eu gostei dessa aqui. Não tem muito gosto de Budweiser e Bud Light, não. Não tem gosto de cerveja genérica, tá ligado? É um gosto bem, é seco, fácil de tomar, como eu li. Exatamente como eu li. É, é seco, certo? Sim, é meio perfeito de comer com ovo ou algo assim. Me lembra de um esporte de nosso. American Lugger, esse é o estilo. Sim. Bem simples, essa cerveja aqui, mano, não tem como não gostar. Não é muito amargo, não é muito forte também. De Rochester, New York. Desde 1890. 990 Narragansett. Não tem muita informação aqui na capa dela, não. Não tem nem o tanto de álcool que tem nesse negócio aqui. Não tem. Enfim, mas com certeza tem álcool. Classic American Lugger. Eu gostei dessa cerveja. Geralmente eu não gosto de cerveja americana, tá ligado? Mas essa aqui eu achei bem legal. É bem simples de ser tomada. 5% de álcool nela. É da época aí da pré-prohibition, que era lá na época que o álcool não era ilegal aqui, né? Então, foi nessa época que começou a ser fundada e o pessoal tomava. Mas enfim, bacana, cara. Cerveja americana. Você quer mais? Não, isso é bom. Gostei. Legal. É bacana. Não é nada tipo, nossa, que cerveja foda. Também não vejo muito em bar. Então não é tão popular assim. Qualquer mercado aí que tenha uma variedade legal de cerveja, você vai achar com certeza aqui nos Estados Unidos. Aqui em Nova York, né? Vamos pra próxima. Essa próxima aqui é uma cerveja engraçada, cara. É uma cerveja que minha minha escolheu. É da marca Victory. Nunca vi falar. Então, na capa aqui diz Golden Monkey Belgian Style Triple Ale with Added Spice. 9% de álcool no bagulho. Mano, é tipo vinho o bagulho. You know, this is extremely alcoholic, right? This is 10% about it. Enfim, diz aqui que é pra ser um estilo belga. Então vai ser igual a Blue Moon, clara, só que tem spice, né? Tempero, um tempero, tipo algum tempero adicionado, tá ligado? E tem 9.5% de álcool, mano. Isso aqui é um absurdo. Diz aqui que é de downtown Filadélfia, né? Pensilvânia. Mystical flavors. Banana and clove with an equality fruity body balance with a light earthy hop character. Vamos ver, né, meu parça? Deixa eu ver de onde que é essa marca aqui dessa cerveja. É uma cerveja americana também. Ela é a Golden Monkey, né? Golden Monkey é ela mesmo. Tem vários tipos essa marca Victory aqui. Essa é uma Pilsner. Então vai ser a mesma coisa, só que ela tem um gostinho diferente, aparentemente, né? Também vai ter uns temperos, vai ter um gosto meio temperado. E vamos ver como que é também. Nunca vi ela em bar, assim, só em mercado mesmo, né? Can you grab that thing so I can open the bottle? Aí, ó, abri. Nossa, tá com cheiro de canela. Did you hear what I said? It smells like cinnamon. Oh, really? Good. Isso aí é um gosto meio temperado, dá pra ver, tá ligado? Aí, até que é parecida com a outra, mas também é parecida com a última. É bem loira gelada de novo, tá ligado? Mas eu acho que o gosto vai ser diferente. Aí, ó. Saúde pra nós. Vamos ver como é que... O que? Você não gosta? Por que? Uh, porque eu... Tá com gosto de remédio, o bagulho? Não. Não, não dá não, não gostei. Eu não gostei. Tem um gosto legal, é uma cerveja normal, tem um amarguinho no final, tá ligado? É uma lager. Só que, é uma cerveja normal, só que no finalzinho, no finalzinho, fica, mano, fica com gosto de remédio, assim, de nuvalgina, tá ligado? Porque também tem hop, é um tipo de hop, né? Hop é lupo, né? Então, fica meio amargão, assim, tipo uma IPA. É um amargo meio estranho, um amargo meio doce. É um tipo de sweet. Eu acho que é um hop. Ó, essa foi a que a gente menos gostou. Você agree that this is the last one, like all those that... Então, por enquanto, essa aqui tá em último. A gente vai fazer o placar no final direitinho, mas essa aqui, mano... Estamos de volta, voltamos aqui, rapaziada, ó. Tirei um break, vou falar real pra vocês, tirei um break aí de, mano, mais uma hora, uma horinha. Fui, mano, fazer uma musiquinha, fazer um negocinho e tal. Mas, enfim, voltamos aqui porque eu não queria beber tudo de uma vez, porque senão eu não ia aproveitar, ia ficar muito bêbado e não ia ficar legal. Eu não tomo muita cerveja, então seis cervejas, mesmo dividindo com a minha mina, não dá num dia só. Então, vamos devagarinho, né? Agora a gente vai provar aqui a Founders. Porter, dark, rich and sexy. Essa aí é a, mano, cerveja preta, né? Escura, rica e sexy. Caralho. Founders, é 6.5 de volume de álcool aí. Deixa eu pesquisar aqui de onde que é a Founders. Que a Founders, sim, é uma cerveja que eu vejo no bar, tá ligado? Às vezes eu vou pedir em algum bar, sempre tem uma Founders. E tem vários tipos, essa Founders aqui faz IPA, faz vários tipos de cerveja. Mas essa aqui eu nunca vi, essa porra aqui, deixa eu ver aqui. Michigan. It's an American Brewer. De Michigan, os caras de Michigan, então, é uma cervejaria americana aí. Eu não costumo tomar essas variedades que a gente tá mostrando nesse vídeo aqui. Mano, eu tomo uma, duas, três modelos no máximo. Eu não fico misturando, comprando esse pack que vem diferenciado, porque eu acho que é muita... É muita cerveja, né? E pra mostrar a cor também, né? A cor, eu acho que vai ser... Não vai ser um Stout, que é uma cerveja preta escura com gosto de café. Essa aqui é mais leve, tá ligado? Eu não quis pegar duas Stout, porque eu falei, não, vai ser demais. O cheiro, ele já vem com um cheiro mais de... Um cheiro de madeira, assim, tá ligado? Um cheiro mais forte. Não é aquele cheiro da Lugger, tá ligado? Ó, olha a textura. Bem escura, né? Queria ter uma segunda luz aqui pra eu poder mostrar a cerveja no detalhe pra vocês. Olha como é que tá, rapaziada. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Tá bem cremosa, tá ligado? Ó, vamos tomar então? It's very dark. Founders, porter. Cheers. Gostei. Eu achei legal. Não é uma Guinness, tá ligado? Eu acho que a Guinness... A Guinness é diferente. Eu acho que a Guinness é mais gordurosa, vamos diria assim. Não tem gordura na cerveja, mas a Guinness é mais pesada, tá ligado? Esse aqui é mais leve, é leve. É porter, é mais leve, né? O que você acha de essas cervejas? Gostei. Se fosse pra levar pro churrascão de domingo, deixa eu ver. Acho que eu vou falar no final, né? Qual que eu levaria pro churrascão de domingo. Essa aqui eu não sei se combina muito com o churrascão de domingo. É meio pá. Não é uma cerveja de churrasco, tá ligado? O meio pá é meio pá. Meio pá é meio que não é muito bom. Você gostou dessa? Não, é muito feliz pra mim. O Bés que tirou uma pausa ainda, que tava foda. Segura, segura a brisa aí. Próxima é cervejas alemãs, tá ligado? São duas cervejas alemãs. É uma cerveja Oktoberfest. E a outra é uma cerveja original de lá de... Onde é que é? Bremen, Alemanha. Bagulha é louco, tá ligado? Tá meio pá? Isso aí, tô meio pá. Tô meio pá. Tô, T-O, space. Meio, like tô. Meio. Tô is like estou. Meio is like half. Meio is half. And pá? It's like a slang for like I'm like I'm thinking. I'm like suspicious. Or you can say I'm sad. Tô meio pá. Uh. Pá. It's like not perfect. Not bad. But not too good. A aula de português do Béber. Estamos de volta. Depois de uma mijada. Porque ninguém aguenta sem mijar. Peguei aqui a Bax. Essa aqui é a cerveja aí, ó. Alemã. E eu não lembro a última vez que eu tomei Bax. Eu acho que eu nunca tomei Bax. É uma cerveja da Alemanha, né? De Bremen, como eu falei. É uma das duas últimas cervejas alemãs mesmo. Veio recentemente. Veio agora nos anos 2000. 2004, se eu não me engano, pros Estados Unidos. E teve até um problema lá. Que eles acharam que essa brecha tava ruim aqui. Que tá sendo produzida aqui nos Estados Unidos. Não é mais produzida lá. A original é produzida lá. Mas essa versão que eu comprei foi produzida aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma Pilsner, né? Deixa eu ver aqui. É uma Pilsner, né? Então é aquela loira gelada que a gente tá acostumado. Então vamos lá. Vamos abrir. Vamos ver. A gente trocou de copo, né? Porque o outro copo que a gente tomou a cerveja preta. Vamos ver a Bax aí como que é. Ó, vamos lá. Olha, bem clara pra falar a verdade. Olha só. Ah não, mas ela ficou dourada. Ela ficou douradinha como as outras também. Cheiro de cerveja de bar. Cheiro... Esse aqui tem o cheiro de Budweiser, tá ligado? Smells like Budweiser. Really? Juice. Essa cerveja, ela tem um cheiro de maconha. You know what it smells like? What? Maconha. Wither. But it also smells like Heineken. Yeah, but I feel like Heineken also kind of smells like Wither. Yeah, so both smells like Wither. Yeah. É um cheiro de grama. É um cheiro mais sal. Eu não sei do que é feita essa Bax aqui. Gostei, cara. Essa aqui, ó. Falar a verdade, a gente tá fazendo o nosso placar. Até agora, aquela da latinha tá em primeiro lugar. E no último tá aquela que tinha os temperos, né? Que foi meio doce, meio gosto de remédio, assim. E aí, em between, né? A gente tem a Blue Moon, tem a preta e tem essa Bax aqui, né, mano? A Bax tá competindo com a preta, na minha opinião. Porque, mano, não gostei, mas também não adorei, tá ligado? Não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Chegamos aqui com Sierra Nevada Oktoberfest. Essa aqui eu acho que é americana também, porque tá escrito North Carolina. Então, vixi, essa aqui tem que ir toda. A única que foi do East Top foi a Blue Moon. As outras, tudo tem que abrir com o abridor mesmo. Não tem problema. Vamos abrir aqui. Sierra Nevada. Deixa eu ver o cheiro primeiramente. A gente vê o cheiro, né? Tem um cheiro mais aconchegante, mais adocicado, tá ligado? Eu não sei explicar, mas é diferente do cheiro da outra, que era um cheiro muito forte de mato, de coisa verde. Não, eu não aguento. E as duas são alemãs também, né? Essa é uma lager. Essa tá escrito aqui, que é uma lager. É uma lager essa aqui, né? Tá escrito aqui 6% do volume de álcool. Eu não falei dos outros, né, mano? Depois eu vou ter que colocar na tela. Soberfest é isso. Sierra Nevada, eu acho que é uma empresa americana também. Porque tem muita breja da Sierra Nevada nos bares. Qualquer lugar que você vai, você tem muita. E aí a Beck também. A Beck, mano, é o que você mais acha em bar. Só tem uma das cervejas que tá junto com a Budweiser, tá ligado? Nem tanto, pra falar a verdade. Que não é tão famosa assim. Mas em qualquer deli você acha. É bem mais fácil de achar. Tipo assim, tá no mesmo nível que a Blue Moon, pra achar. Sierra Nevada é de Califórnia. Os caras foram fundados na Califórnia. O lugar, né, onde é produzido, onde é feito, né? A indústria de lá, sei lá como é que é. Essas brejas aqui é na North Carolina. Oktoberfest, que é, né, o nome aí do festival famoso alemão. Tá o do Oktoberfest, que os alemão tomam breja pra caralho. Um dia eu quero ir pro Oktoberfest fazer um vlogão. Ó, vamo lá, rapaziada. Hora de colocar o Oktoberfest aí, ó. Minha mena já foi pra Berlim. Ela vai dizer se é uma breja alemã ou não, se não é. Você bebou as leis alemãs? É assim que bom ou é só a mesma coisa? Nós temos todas as leis importadas, então, tipo, é só a mesma coisa. Tá aí, ó. Loira gelada também alemã é isso, né? Alemã sempre vai ser loira gelada. Bem clara, né? Que a luz, ó, ó. Ó como é que tá bem clara. Você é droga? Você é droga? Esse aqui, rapaziada, é o seguinte. Tem um gosto meio de... Eu não consigo sentir muito o gosto, muito bem o gosto, depois que eu chego num certo nível de bêbado. Então, eu já bebi um monte de breja aqui. Eu não consigo sentir o gosto dessa, tá ligado? Mano, tentar achar o gosto, eu não consigo. Essa aqui é bem amarga, ela tem uma cara de IPA. Embora ela não seja IPA, ela seja uma lugger, né? É, eu não gostei, não sou muito fã dessa aqui, tá ligado? Eu não, mano, não sou muito chegado, mas eu acho que é uma breja de qualidade essa aqui. Essa é a Renovara sempre é uma breja boa. Mano, quantos por cento tem mesmo aqui, ó? Seis por cento só. Então, é uma breja... Mano, você bebe de boa. Então, rapaziada, aquela primeira da latinha até agora, ela foi a mais fácil pra tomar. Tipo, se alguém me desse, se tivesse bem geladinha, nossa, mano. A Blue Moon, ela é gostosa pra tomar não muito gelada. Embora, se ela estiver gelada, também é legal. Olha que gato bonito que tá ficando esse gato. Esse aqui é o Wilson. Nossa, minha mão tá gelada, né, Wilson? Enfim, rapaziada, eu não sei se eu gosto muito dessa, mas é com certeza uma breja de qualidade, uma breja forte. Todas essas brejas, pra falar a verdade, foram brejas fortes. Eu acho que a mais fraca no quesito, assim, de que tem um gosto, não tem um gosto muito amargo, foi a primeira, que foi aquela latinha, né? Essa aqui tem um gostão forte de breja. Ela é forte, essa aqui é forte, ela desce assim, ó, pesada. Ela não é uma breja leve. Ela com certeza não é uma breja convencional, como a Bex. A Bex é a cerveja convencional do mundo. E essa aqui, mano, leva pro estilo IPA, embora não seja IPA, né? Embora seja uma lager. Nossa, eu sou um péssimo provador de breja, meu Deus do céu. É isso, rapaziada, a gente terminou, provamos todas, né? E agora a gente vai fazer ali, a gente vai fazer o placar, a gente vai chegar num consenso nós dois, não vai ser só eu, não vai ser só ela. A gente vai tentar chegar num consenso, a gente geralmente tem gostos bastante parecidos. Vamos ver o que que dá, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer um placar com as brejas aí. Se vocês gostaram desse vídeo, a gente pode trazer mais, de repente até num bar seria legal fazer, mas acho que em casa é legal que você pode trazer vários tipos, né? Mas enfim, vamos fazer o placar aí. Então, o que você acha? Muito bom. Isso é definitivamente número 1, é o underdog, e foi... Que um, como você é mais usado a drinkar aqui? Isso, isso é o que eu gosto todo o tempo, blue moon e out. Que um é o pior? Isso, 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 cara. O que você escolheu? Porque a descrição foi... Mas é isso aí, então, rapaziada, vamos terminando mais um vlog por aqui. A casa tá toda decorada de Halloween aí no bagulho, né? Mas enfim, terminamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, o vídeozão em casa, tá ligado? Tá chovendo hoje, sexta-feira. Fomos ali no mercado, buscamos algumas coisinhas. Mas o gatinho, é o mesmo gatinho da última vez. Ô, Wilson. O Wilson é muito danado, né? Mas enfim, rapaziada, agora eu vou tomar essas brejas tudo. Vai cozinhar, vai fazer um frango frito. E comentem aí embaixo o que vocês estão achando dos vídeos de outubro aí. E é nóis, tamo junto.